Bom dia Leste e Norteeste de Minas! Seja bem-vindo a nossa casa, a nossa nova casa aqui na TV Leste. Esse estúdio moderníssimo. Mostra pra turma aí, Evanique, esse sofá, essas bancadas aqui, essas cadeiras, onde eu vou receber convidados, músicos, personalidades. Olha só o balanço geral, Evanique, vamos mostrando a tão esperada novidade que foi comunicada aí por todos os canais da TV Leste. É a TV Leste entrando na era da modernidade, um estúdio altamente tecnológico, um estúdio com a tecnologia de ponta, coisa importada que permanece só o apresentador, que é o mesmo, e os dois cinegrafistas, que são aborrecidos. Porque não tinha como fabricar outros também, né, Evanique, né, Lamonier? Graças a Deus, né, Vicky? Não, mas aqui é tudo que tem de melhor tecnologia de ponta. Nesse cantinho aqui, a gente tem essas novidades, mas temos outras tantas pra te mostrar. Ah, isso é muito bom, muito bom. Bebiano, mostra pra gente imagens da câmera lá do Pico da Abituruna. É do Pico da Abituruna essa aí? É? Ah, é. Olha lá, e o editorzão escreveu lá, A Espera Acabou. É tipo um filme. É. BG de Casa Nova. Estreia do novo estúdio da TV Leste. Olha que coisa top. É, é, só pra eu saber aqui, essa imagem aí é da região do Vila Rica, não é? Vila Rica. Mas tem também imagem da câmera que fica aqui na sede da emissora, não tem? Aí, mostrando a Abituruna. Bom, essas coisas continuam então, né, Bebiano? A câmera lá no Pico da Abituruna e a nossa câmera que fica aqui no alto da emissora, na Vila Rica. As demais... Não, tem outras coisas que continuaram. Gabigol continua na equipe? Sim. Felipe Bebiano continua na equipe? Porque disse que ia inaugurar o estúdio, achei que ia inaugurar até a equipe também. Leoporto tá aí, comandando os vivos, Leoporto? Ah, sim. Hum, Ramonzinho tá aí? Ah, então tá, tá, o Valber com as mensagens. Vai ter mensagem, Valber? Pode mandar a sua mensagem aqui no 9911 1443, viu? Panterinha tá aí? Panterinha tá aí. Muito bem, Panterinha. Você pode, enquanto a gente vai mostrando no estúdio, você pode mandar a sua mensagem. Saber se você gostou ou não, se achou lindo. Não precisa falar nada do apresentador, porque o apresentador continua belíssimo, dessa forma como eu vos falo aqui. E olha, Vanir aqui, que dá pra gente ver a partir de agora a turma de casa, vai ver a turma da produção trabalhando ali, ó. Olha lá. Acho que eu fiquei na frente dele, né? O diretorzão. Não, eu fiquei logo na frente do diretorzão do maravilhoso. Ah, ele aqui, ó. Esse aqui é ele, ó. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá. Albuquerque Jr., the best of the plus. Olha lá, ó. A Dani Werneck lá no fundo e o Arley. Fica de pé aí, o Arley, pra turma ver que é você. É? Aí, olha lá o Arley lá. Olha lá. Tipo igreja. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aí, ó. Agora, agora vocês cuidados aí, viu? Vocês que ficam meio atormentando, mandando mensagem, falando. Chegou a matéria nova aqui. Acabou de sair um homicídio com as correrias que vocês faziam. Agora, a turma de casa, nós vamos mostrar a correria de vocês aqui, tá? É, ordem da casa, da direção. Mostra lá, Nico, a produção. Mostra a movimentação dos bastidores. Vocês que andam... Agora, você tem que vir com a roupinha mais bacaninha aí, arrumadinha. É? É? É, o que é que o Júnior, que gosta de ficar andando meio e meio, não sei o quê, tem que vir de terno e gravata, hein, diretor? Oxi! É a TVLS! Ah, mas tem mais coisa pra te mostrar aqui, ó. Oxi! Vem comigo aqui que você vai ver, ó. Aqui, propriamente dito, onde está a flâmula do balanço geral. É onde a gente vai chamar as matérias, os ao-vivos, não é isso? Muito bom, muito bom. Eu gostei, eu gostei. Você gostou, Evanique, da novidade do estúdio? Gostou? A câmera, essa câmera que é qualidade 4K, que fala, Lamonier? 4K? É? Você gostou, Evanique, da qualidade 4K das câmeras? Bebiano gostou? Tá mais fácil, Bebiano? Comandar a gente? Gostou, Bebiano? Amou! Eu tô mais bonito nisso? Hã? Também não? Temperatura pode chegar a 30 graus. Umidade relativa do ar varia entre 53% e 80%. Não, ficou bom pra ler agora, viu, menino? Agora ficou bom pra ler, viu, menino? Você tá doido? Ainda bem que eu comi muita formiga quando eu era pequeno, né? É, comeu formiga, aí a visão fica boa, né? Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, olha.